NETWEBÁTICAS Saudações NETWEBÁTICAS! Boa noite pessoal, sou a NetWeb, bem vindos então ao NetWeb System EABenchX. Ui, já bati aqui nesta cena. Estivemos então a jogar com o Pacificador, o Conquistador, o Guardiã, o Guardiã... Portanto, estivemos a jogar com os Cavaleiros. Vamos então passar à parte dos Vikings. Mas antes de passar à parte dos Vikings, vou só usar aqui escolher porque o jogo vai começar. Mas, digamos que há ainda outro Cavaleiro que não está presente nestes bloqueamentos. Portanto, temos o Justiceiro. O Justiceiro é um Cavaleiro de Elite. Combina recursos de um Tank e um Vaguardeiro forte, mas extremamente eficaz no contra-ataque. Ele não está aqui disponível. Vamos ver porquê. Não sei se é a EA que joga com ele ou se é para mais tarde desbloquear. Tem dificuldade difícil. Excelente em contra-ataques. Bom em capacitar inimigos. Os ataques podem atordoar. Mantém os inimigos sem equilíbrio. Entretanto, vamos jogar aqui com o Viking, o invasor. Portanto, apesar dos machados nas duas mãos, é um gajo da vanguarda da Horda Viking. E eles vestem com cor e cota de ferro. Batalhas passadas ou exibidas com orgulho. Temos então o Viking. A arma é um machado longo e tem dificuldade fácil. Estilo de combate e capacitante. Ataques de longo, de alto dano. E temos também capacidades especiais. Ataques em zona indefensável. Pode ser usado em todos os ataques encandeados. Ataques de arremesso bastante e forte. Vamos então jogar com o invasor. Que pertence já à facção Viking. Vamos então apanhar as zonas. Eu vou por aqui. Vamos aqui na zona A, ok. Está apanhada. Temos aqui uma interação com o cenário. É que consigo matar alguém ali. Vamos lá. Mas vai fugir. Vamos lá. E está. Contra dois é impensável vencer estes combates. Porque para mais se tiver um da frente ou de trás. A gente não consegue proteger de todos os ataques. Portanto é vitória garantida aqui. Da equipa adversária. Uh! E está. Vai de mal é pior. Se cá vamos perder este jogo também. Temos ali o A. Portanto o A se calhar é a nossa batalha. Não é? Vamos dar a reaparecer. Portanto sejam somos dos Laranja. Vamos ter que apanhar duas zonas. Vamos a tentar aqui apanhar a zona A. Vamos lá no�en. Vamos lá. E fica environ. Aqui que ninguém nos identifique E avançar aqui para até ver esta cena de Aqui que ninguém nos identifique Olha lá, olha lá Epa a fogo, com ataque limpou-me Você perdeu a zona C Epa estamos a perder muitas zonas é o que é Vamos tentar, ai ia dar-lhe a bola de fogo, muito fixe Você perdeu a zona A Que a gente começa bem cá de fundo Vamos aqui para a zona C Vamos lá Vamos lá Vamos lá Crivo escuripeta! Conseguimos vencer, portanto nada móvel alguém ajudar-nos e a gente conseguiu superar aqui este obstáculo Muita gente,muita gente,para nós os NFC são muito...muito...é pá são combativos pá Vai rápido,fogo só temos uma Conexão,vá lá! Ai o Sr.Aurel Vamos por aqui que ninguém nos vê Você perdeu a Zona C Você capturou a Zona A Boa Você capturou a Zona C Você perdeu a Zona A Vai rápido,a gente ganha no mesmo Vai rápido,a gente ganha no mesmo Vai agora Vai agora Vai agora Vitória! E está! E pá, não fizemos grande coisa. Ele tem os movimentos um alto lento. Porque os vikings são muito... É pá, tem um corpo muito grande. Custa-lhe ficar a mexer. Acho que são muito mais lentes que o resto dos cavaleiros. Os cavaleiros são, se calhar, a facção mais equilibrada. Já que os chamareiros devem ser os mais ágeis. Mas temos então aqui uma simulação do que foi o invasor. É pá, eu se calhar podia ter jogado um bocadinho melhor. Mas também estava a jogar com bots. Os meus compatriotas eram bots e isto não é nada, nada saudável. Para mostrar aqui uma facção. Vamos então jogar aqui Citadela, Porto-Satuarium. Vamos jogar aqui outra vez. Tentaram jogar aqui outra vez. Portanto, estamos a jogar com a primeira facção do viking disponível. Invasores. Espero que tenham gostado. Eu sou NetWeb. Estiveram no NetWeb System e na BunchX. Deixem o like, o comentário. Diga o que é que acham deste jogo. O que é que gostaram mais na beta. O que é que destestaram mais. Eu gosto bastante do jogo, mas detesto as faltas de ligação. E apoiem então ambos os canais para mais vídeos e mais conteúdo. NetWeb is off. Tchau. 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 Tchau.